Pois é, isso aqui é extremamente preocupante. Gilmar Mendes está falando que a gente tem que fazer uma lei para limitar a liberdade de reunião. Preocupante isso daqui, a gente está vendo mais uma consequência dos golpistas lá no dia 8 fazendo merda, mais um caso agora de que o Estado vai aumentar o controle, vai dificultar as ações que a gente poderia fazer por conta do que aconteceu no dia 8. Olha só, essa notícia foi sugerida por um homem sem barba, um homem pelado, Peter Socialista da UNB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Gilmar Mendes fez uma entrevista e em determinado momento ele falou aqui, que o Supremo Tribunal defendeu a discussão de uma lei para restringir o direito de reunião previsto na Constituição. Então a Constituição fala que manifestação pacífica é livre. Qualquer pessoa pode fazer manifestação pacífica. E isso é excelente, é uma coisa que é uma liberdade individual, isso aliás vale em todas as democracias do mundo. Agora eles querem limitar aqui no Brasil. Defendo que discutamos a questão da liberdade de reunião. A liberdade de reunião a céu aberto que se faz hoje especialmente com o uso da internet. E aqui tem o outro ponto que eu falo. Por que o establishment está tão preocupado? Por que eles estão agindo de forma tão autoritária, usando tanta força contra a oposição aqui no Brasil? Justamente porque eles estão preocupados com a questão da informação descentralizada e distribuída com a internet. Eles estão percebendo que eles não têm mais o controle que eles um dia tiveram sobre o pensamento das massas. Jamais um grupo de pessoas tão grande teria a opinião divergente do establishment se fosse na era da informação centralizada. Na era que só tinha a Rede Globo, a Record e poucas emissoras ali. Por que? Porque o governo exige que a informação seja uma, as pessoas só vão ter uma determinada informação. E daí não tem como ter divergência nisso daí. Isso, tem algum lado ruim. É o que eu falo sempre. A gente vê um monte de teoria maluca por aí, de pessoal acreditando em terra plana e não sei o que lá. Umas idiotice que não tem sentido. Mas a verdade é que tem um lado positivo nisso. Porque também você vê a discussão de temas que antes não eram discutidos. Por exemplo, a questão do absurdo, igualmente absurdo, tão absurdo quanto a terra plana, que é a questão do comunismo. Do pessoal ter essa ideia de que um governo central controlando tudo traria uma coisa melhor para a sociedade. O que é um erro. Não, sempre é pior. Enfim, a informação descentralizada e distribuída, ela de fato causa alguns problemas. O dia 8 foi um problema. Aquele monte de golpista marcando para fazer algazarra, para quebrar coisa. Aquilo ali foi um problema, sem dúvida alguma. Mas é aquele negócio. Pior ainda, é o que ele quer fazer aqui. A entrevista foi no Jornal da Globo, na quinta-feira, dia 12. 300 mil pessoas podem ser reunidas num espaço e isso pode se revelar extremamente perigoso. Quando se tem esse tipo de intenção, como nós vimos agora no dia 8. Olha só o que ele está dizendo. Agora é perigoso ter manifestação com muita gente, porque pode acontecer igual no dia 8. 8. Lembra aquela ideia que a gente estava? Eu cheguei a falar para vocês. Gente, olha só. Esquece esse negócio de urna eletrônica, de eleição. O Lula ganhou a eleição. Pronto. Acabou. Acontece. Vamos agora focar em fazer oposição ao Lula. E a gente já pode em março. Em março o Lula já deve ter feito alguma besteira para a gente fazer protesto contra ele. E já tem um monte de besteira que a gente poderia fazer protesto contra ele agora. E, de repente, até já cometeu algum crime de responsabilidade, se der. E, se cometeu um crime de responsabilidade, já dá para pedir impeachment na manifestação. Então, pô, lá, meados de março, a gente já faz a nossa manifestação. Já começamos o trabalho de tirar o Dilma, né? E beleza. Isso daí, ah, é difícil, não sei o que lá. Vai ser difícil tirar ele. É, vai ser difícil. Nunca foi fácil isso. Com a Dilma também não foi fácil. A gente fez várias manifestações ao longo de um ano e meio, até conseguir alguma coisa. É difícil, não é fácil, não. Mas a gente faz. A gente já fez uma vez, a gente faz de novo. Ah, não, porque o Lula, não sei o que lá, agora que ele ganhou, não sai mais, vai implantar comunismo. Isso, eu acho que é um dos riscos desse pessoal. Esse pessoal começa a viajar na teoria da conspiração e coisa e tal, de que não acabou o mundo, não tem nenhuma salvação. A única alternativa é se revoltar e sair quebrando coisas. Não, não é. Isso piora a situação, não ajuda em nada e piora a situação. Enfim, agora o que está acontecendo? Ainda não é lei. Ele está dizendo que é para se discutir essa lei. Mas só o fato de um juiz da Suprema Corte dizer que acha que tem que relativizar um direito da Constituição já mostra o risco que isso tem agora. Já vai estar na cara que se, por exemplo, a gente tentar marcar uma manifestação no dia 12 de maio, 12 de março, já não vai dar. Não, ele vai dar um jeito. Ele vai falar, não, peraí, é perigoso, pode ter revolta, o Alexandre de Moraes vai prender um monte de conta, vai fechar um monte de coisa. Acabou. Vocês mataram a possibilidade que a gente tinha de agendar mais lá para frente. Agora não temos mais essa possibilidade. Agora, meu amigo, eu sinceramente não sei. Eu acho que esse ano não dá para tirar o Lula mais, não. Esse ano agora vai ser difícil. No mínimo, a gente vai ter que começar esse processo todo de novo ano que vem. Então, graças a vocês, os golpistas de merda lá de Brasília, vão ter que esperar um tempão agora para podermos manifestar contra o Lula. Enfim, ele fala daquela sequência de fatos desde 2019, justamente o pessoal protestando de forma violenta em frente ao STF. Vocês lembram? Aquele caso lá dos 300, que o pessoal botou foguete... Como é que é o nome daquilo? Fogo de artifício, né? Foguete de artifício em direção ao STF. De novo, um outro problema que começou lá atrás. Reuniões aos domingos com ataque eventualmente ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal. Aí eu já acho errado aqui, tá? Porque os ataques que tinham... Assim, tinha gente realmente ameaçando alguma coisa? Não vi. Eu vi gente pedindo militares, infelizmente. Vi gente pedindo impeachment de ministro. Isso não é atacar ministro. Existe o impeachment de ministro. É uma possibilidade. Tivemos a repetição de 2, 7 de setembro, sempre com esse tom de ameaça aos ministros, do xingamento. E aqui, de novo, é o que eu falo. Os ministros estão recebendo isso porque é como a população está vendo mesmo essa forma desses ministros do STF trabalharem. Crítica, falar, eu acho que não tem problema nenhum. Cartaz, não vejo problema nenhum. Nem na ética libertária e nem no direito brasileiro. Agora, o problema todo é esse. Como você fez uma manifestação agora violenta, como os golpistas quebraram aquele monte de coisa lá, então agora dá margem para esse pessoal apertar mais a coisa. Piorar a situação toda. Relativizar o direito de reunião. Eu espero que isso não aconteça, mas ele está querendo isso. E a gente sabe que, se ele está querendo isso, se ele for votar sobre esse assunto, é possível que ele tire ali uma hermenêutica pentadimensional e interprete alguma coisa de algum jeito. E daí você já viu, pode ser que reunião agora, fazer protesto agora, já ficou mais difícil. Muito mais difícil. Porque o artigo inciso 16 do artigo 5º fala, Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade competente. Repara que a Constituição garante esse direito, mas ele está falando em regular isso daí. Ou seja, é o que eu falo para vocês sobre direito de papel. Ah, não, eu tenho direito de reunião porque está escrito no papelzinho da Constituição. Meu amigo, você não tem direito de nada. Você tem uma mera licença. No momento que os caras quiserem, eles mudam. No momento que eles viram que a força das ruas estava muito grande, eles resolveram, vão mudar. Não duvido nada que venha muita coisa ruim por aí. Decorrente, entre outras coisas, desses golpistas do dia 8. Muito triste isso. Um erro, um erro enorme. Pessoal, pode ficar me sacaneando nos comentários, dizendo que eu virei comunista e coisa e tal. Não virei nada. Eu não mudei nada da minha opinião sobre isso. Nem um milímetro. Tudo que eu falava antes, eu continuo falando agora. A única coisa é isso. O que eu mais tenho aqui... Ah, eu tenho medo de perder o canal? Tenho, tenho medo de perder o canal. Tenho medo de ser processado judicialmente? Tenho medo de ser processado judicialmente, sim. Agora, o principal, o que mais me move de chamar golpista de golpista é porque eu quero distância desses golpistas. Esses golpistas fizeram uma merda. Vocês atrapalharam demais tudo o que a gente poderia fazer aqui esse ano. Isso é o que me move mais. É a raiva desse povo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para ver se inscrever no canal.